Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe, derrame muitas e muitas graças na sua vida, na sua família, todos aqueles que estão presentes no seu coração e que você encontra uma vez ou outra, mas que sempre tenham paz, levem alegria e levem essa esperança em seus corações. E nós nos voltamos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, ao Pai Celestial. E pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. O Pai e o Filho nos enviam, o Espírito Santo. E dizemos com confiança, vim de Espírito Santo. Acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. E enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz para que sejamos iluminados. Iluminados no nosso coração, na nossa mente, purificados no nosso interior. E sejamos assim fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, que acompanha nossa família, que acompanha você com seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Nossa Senhora, Mãe da esperança, Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós, Mãe da misericórdia. com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso dileto, Santíssimo Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós, por você, por todos nós. E com São Francisco de Assis, nós nos colocamos diante da cruz. grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. e São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus. também nós. nos colocamos no coração amoroso de Jesus e dizendo meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. Colocamos no coração de Jesus nossa vida e aí sentimos este abraço amoroso de Jesus é ele que nos acolhe e pedimos com fervor a sua benção a benção de Jesus para nós, para a nossa família para todos aqueles que estão presentes no nosso coração aqueles que sofrem aqueles que estão angustiados e pedimos esta benção para os alimentos que vamos receber o Senhor vos abençoe e vos guarde o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz o Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós o Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres o Pai o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém queridos irmãos queridas irmãs que o Espírito Santo fonte de paz fonte de esperança e as bençãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida na vida na vida de sua família ao longo deste dia paz e bem que Deus abençoe proteja todos cada um de vocês e até segunda-feira se Deus quiser um final de semana abençoado para você para a sua família bom acredite também que Deus abençoe